Olha o óbvio sentado, muito frio, chevendo, prédio Carcavela. Hoje eu falei pra vocês, tô enxergando aí quando eu vou botar a monta. Sobre eu ter raiva, ter ódio, ter rancor, ter raiva no coração, querer destruir o seu semelhante, seu amigo, seu irmão. Querer ver ele enjaulado, aprisionado, abordaçado, encarcerado. Eu falei isso hoje numa mensagem de manhã. Os seus negros, as suas células, os seus tecidos, os seus tendões, os seus músculos, ficam todos travados. Todos travados. Você fica enrijecido. O seu sangue não flui corretamente pelos seus órgãos, pelas suas células. Por isso que as pessoas que vivem com baixa frequência no coração, sem bondade, sem caridade, sem gratidão. Somente com inveja, com maledicência, pensando sempre na maldade, na perversidade. Estão sempre com problemas. Sempre sofrendo. Doentias. Com depressão. Com depressão. Aparentemente, você vê essas pessoas, pensa que elas estão bem. Elas fazem fotos, posam bonito, felizes, sorridentes. Mas como está a sua alma? Como está o seu coração? Então, por isso que eu falo, tenta viver no amor. Tenta viver na alegria. Tenta viver na paz. Tenta viver. Retirar de dentro de você aquilo que é belo. Aquilo que é amor. Água viva. Aquilo que é gratidão. Retire da sua essência somente a bondade. Você é um ser de amor, é um ser de luz, é um ser de paz, um ser de felicidade. Nasceu para ser feliz, para brilhar, para se apaixonar, para viver, para curtir a vida. Só que retiraram isso do seu coração. Falaram que vocês são ingratos, são infelizes, são pobres, nus, coitados, que têm que destruir o semelhante para poder ser valorizado. Esqueça isso. Por isso que o mundo está desse jeito. Vibrando na negatividade. Vibrando na escuridão. Deixe sair essa tua essência do teu ser. Deixe sair, fluir essa vida. Deixe esse poder se manifestar no teu coração, meu irmão. Deixe essa bondade infinita fluir da sua essência e das suas células. Deixe esse amor crescer dentro de você. Eu falo isso para que você possa viver em paz. Para que você possa viver tranquilo. Você possa viver na luz. E a luz brilhe em cima da tua essência. Que a luz brilhe dentro do seu coração. Para que você sinta essa paz. Sinta essa doçura. Sinta essa beleza da vida em teu ser. Sinta cada dia um novo amanhecer. Uma nova aurora brilhando no teu coração. Sinta esse poder. Sinta essa luz. Sinta essa graça. Sinta essa gratidão. Isso é que eu desejo para você, meu irmão. Meu amigo do coração. Muita paz na sua vida. Muito amor. Muito carinho. Muita luz. Muitas bênçãos na tua vida. Muita saúde para você e para toda a sua família. Que você consiga realizar todos os seus sonhos e todos os seus objetivos. Mas que tenha paz no coração. Que viva com amor e gratidão. Para que você sempre não se sinta sozinho. Não se sinta solitário. Desprezado. Viva com amor. Isso é que eu mando para você. Desejo para você. Para que você possa se realizar nessa vida. Mesmo que tenha uma vida simples. Mas que você possa viver em paz. Par no seu coração. Par na sua vida. Na sua alma. Felicidade sempre.